Olá, bem-vindos ao Minuto CICB. Hoje vamos trazer os dados das importações de couros e peles realizadas pelo Brasil em 2021, que tiveram aumentos significativos. Eu sou Rogério Cunha, da Inteligência Comercial do CICB. As empresas brasileiras importaram em 2021 um total de 91,7 milhões de dólares. Isto é 179,7% a mais do que em 2020. Analisando os volumes, temos acréscimos de 102,3% em área e 59,5% em peso. Esses dados indicam aumentos nos preços dos couros e peles importadas. O principal país fornecedor foi Estados Unidos, com participação de 34,4% em valor e 27,6% em valor. Em segundo lugar, ficou o Uruguai, com 21,6% em valor e 29,8% em valor. Em seguida, está a Argentina. Entre os estágios dos couros importados, as peles salgadas detêm a maior participação, com 56,7% do total em valor e 75,5% em peso. Temos também que destacar o forte aumento na importação das peles salgadas ocorridos desde o início do ano. Todos os meses indicaram acréscimos sobre os meses correspondentes de 2020, fechando com valor de 202,5% superior a 2020 e 43,8% em volume. O crescimento em Wet Blue foi ainda maior nos dois indicadores, com mais de 252,6% e mais de 135,2%. Porém, a representatividade do Wet Blue no total é menor do que nas peles salgadas. Baixe a planilha completa com os dados das importações no portal cicb.org.br ou no nosso app Conexão. Compartilhe esse link com seus contatos. Voltamos em breve com mais um Minuto CICB, sempre com uma análise atualizada sobre o setor do CICB.